E aí, tudo bem com você? Que segue o meu canal, o canal do Blog da Alessandra, hoje aqui com o Jadson Maciel, né Jadson? Olá, tudo bem com vocês? Um beijo. Gente, queridíssimo aqui em Verão Preto, participo de vários eventos, além de ser produtor de moda. Você faz só com, né? Você faz só com em que? Igual tu mesmo, né? Não, eu faço publicidade, mas é... Publicidade. Eu tô focado nessa parte de marketing de moda mesmo, é uma coisa que eu gosto bastante, porque eu sempre gostei dessa parte de mexer com pessoas, roupas, essa coisa de ajudar as pessoas, dar consultoria, fazer produção, é maravilhoso, gente. Tô precisando da ajuda dele, ele vai me ajudar muito, gente, e eu quero contar, sim, pra vocês depois, qual vai ser a minha transformação. Eu já, na verdade, tô me autopropondo, autopropondo o caminho. Vai ser ótimo, gente. Pode deixar, vai acontecer. Bom, Jadson, eu queria que você fizer pra gente uma coisa assim, tipo, rapidinho, tipo Xuxa, sabe? Sim. Aqueles assim... Mas pode ser alguma dica, assim, pras pessoas que não sabem se comportar na frente de uma câmera, pra exemplo, pra uma foto, pra um selfie, pra você estudar o seu melhor lado, no seu lado de esquerdo. Tem alguma dica, alguma coisa que você pode fazer nesse seu meio de moto? Uma coisa muito importante é você se olhar no espelho e conseguir enxergar qual é o seu melhor ângulo, qual é a melhor face do seu rosto, qual é o melhor jeito que você gosta de tirar de uma foto, não somente selfie, mas se olhar no espelho e pensar, gente, desse lado eu fico legal, tem alguma coisa que eu mudaria, o tipo de olhar, a fixação do olhar, é, travar o maxilar, que você faz o desenho do rosto, então, tipo assim, tem várias diquinhas que te deixam, gente, sinceramente, maravilhoso. Oh, as dicas do Jadson são muito perfeitas, gente, então vocês precisam também acessar o blog dele, que vai aparecer aqui embaixo, e seguir ele também nas redes sociais, tem isso também no seu Instagram, né? Tenho, é Jadson Maciel, gente, me sigam no Instagram, e tem nenhuma, eu criei uma página das minhas produções de moda, que é Styling by Jadson Maciel. Isso tá lá, gente, no Facebook. O que você pode acompanhar de mais dicas que o Jadson sempre possa, tanto nas redes sociais, também no blog dele, você pode acompanhar. Jadson, fala um pouquinho, você no seu canal, saiu o seu canal, não saiu o seu canal? Meu canal no YouTube ainda não saiu, porque eu tô fazendo um planejamento, né, de um novo projeto que ele sairá logo, e vocês vão ficar sabendo, porque eu vou fazer um vídeo em colab com quem, ó? Com o meu amigo Alessandro. a respeito de moda, a respeito de como usar uma peça, que eu conto tudo pra vocês. Ok, gente, se vocês gostaram desse vídeo aí, dê seu joinha, ó, pode seguir a gente, por favor, não deixe de seguir a gente, siga nossas dicas, siga nossos vídeos, siga nossas palhaçadas, nossos eventos. E não esqueçam, gente, de ativar as notificações no sininho. Ah, ativa o sininho agora, pá 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 pá. Sininho, joinha e segue aí meu canal. Bom, te vejo, até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.